Não tocas, não vês, não consegues ouvir o refrão Vamos todos juntos, seremos mais fortes Unidos um dia a cantar a mesma canção Não deixes morrer, se é a tua paixão Sozinho não consigo mais aguentar Preciso da tua voz para me ajudar Vamos juntos na mesma direção Direto um caminho, outra, outra vez Vamos juntos na mesma direção Direto um caminho, outra, outra vez Não sentes, não vives, nunca nos vais entender Para nós vale o mundo, luto mesmo no fundo Unidos um dia a cantar a mesma canção Não deixes morrer, se é a tua paixão Se caímos, caímos todos de pé Se voltarmos, não me vou a defender Vamos juntos na mesma direção Direto um caminho, outra, 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 outra Vamos juntos na mesma direção Direto um caminho, outra, 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 outra Vamos juntos na mesma direção Te enlouque-me e eu lutando outra vez